Música Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, partido da Social Democracia Brasileira, está em sua terceira legislatura como vereador de Campinas, para o qual foi reeleito em 2016 com 6.805 votos. Como parlamentar, é autor de mais de 5 mil proposições, participa dos trabalhos de comissões especiais de estudos e comissões permanentes. Atualmente, preside a Comissão de Constituição e Legalidade pelo segundo bienio consecutivo, além de fazer parte da Comissão dos Direitos dos Animais. Formado em Direito pela PUC Campinas, participou ativamente das ações do Diretório Acadêmico. Iniciou a carreira de advogado no Escritório da Família, tendo também ocupado o cargo de vice-presidente da OAB Campinas e lecionado em Faculdades de Direito. Apesar da vocação política já ter sido despertada na juventude, a primeira tentativa de se eleger como vereador só veio na campanha de 2004, quando ficou como suplente. Eu acho que na maturidade, depois de eu ter concluído o curso de Direito, depois de eu já ter constituído a minha família, depois de eu ter meus filhos, eu achava que eu estava maduro o suficiente para concorrer a um cargo público. Eu entendo que o cargo público, o cargo eleito, ele requer muita responsabilidade, pois as pessoas depositam naquele candidato algumas esperanças, algumas expectativas. e eu entendia que eu estava maduro o suficiente para representar a população, em especial a população da minha cidade, da cidade de Campinas. Luiz Cirilo é casado com uma advogada e tem um casal de filhos. O rapaz seguiu a profissão do pai e a moça é formada em medicina. Sempre que tem oportunidade, o vereador enaltece a cidade de Campinas, onde ele e sua família nasceram. Eu tenho uma frase que eu costumo falar em muitas reuniões. Quando o assunto é mais complexo, quando é uma reunião muito informal, quando é uma reunião quando eu estou com os amigos, quando eu falo com o coração, eu falo mais ou menos o seguinte. Campinas foi a cidade que me acolheu. Eu tenho motivos de sobra para amar a cidade de Campinas. Foi aqui que eu nasci, foi aqui que meus pais nasceram, foi aqui que meus avós nasceram, foi aqui que meus filhos nasceram, foi aqui que a minha esposa nasceu, foi aqui que meus amigos nasceram. E os amigos que não nasceram aqui, foi aqui que eu os conheci. Eu acho que esses são motivos fundamentais para me manter num conhecimento, num processo retilíneo, de fazer o máximo que eu puder enquanto eu estiver ocupando um cargo público pela minha cidade. Este foi o perfil do vereador Luiz Cirilo, do PSDB. Para falar com o parlamentar, anote os contatos. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti